Na manhã desta segunda-feira, na Praça Céu das Artes, aconteceu a posse dos 10 conselheiros municipais de assistência social de Rolim de Moura. O mandato dos mesmos dura dois anos e tais servidores têm como função fiscalizar projetos e obras destinados à comunidade. A importância é muito grande, porque eles vão trabalhar justamente com os menos favorecidos. E eu, conversando com eles aqui agora, eu falei da importância de se propor a participar de um conselho desse e participar efetivamente. Porque sempre tem algum recurso na conta, os recursos sempre são menores do que a demanda, a demanda é sempre muito grande. Mas todo recurso que entra nesses conselhos nossos, principalmente no Conselho de Assistência Social, ele tem que ser investido em prol da população carente, dos menos favorecidos. E a partir do momento que o conselho funcionar na sua plenitude, com certeza nós vamos ter uma sociedade melhor, nós vamos ter uma assistência melhor aos menos favorecidos. Que é para isso que existe a assistência social do município, senão não haveria sentido. Então o trabalho deles é muito importante, eu acabei de dizer isso a eles, e nós vamos juntos aí, para melhorar a nossa sociedade, os conselheiros trabalhando, se reunindo quinzenalmente, mensalmente, conforme for a necessidade, investindo corretamente e dirigindo os rumos da nossa assistência social, para que a gente tenha uma sociedade mais justa também. Nós não ganhamos nada para isso, fazemos nosso trabalho social, eu venho representando a UMAN, a União das Associações de Folha de Moura, fazendo um trabalho, mesmo de voluntário, fiscalizando e ajudando. Nós já temos uma reunião já marcada para o dia 14, agora com toda a equipe, para estar nos preparando já para o ano que vem. Para nós é gratificante, a gente vem trabalhando, ajudar na medida possível todos nós, deixando nosso nome à disposição da comunidade, deixando nosso nome à disposição da UMAN, que é onde que eu represento. Então, é bacana, é legal a gente estar fazendo esse trabalho junto com a assistência social e fiscalizando. Enquanto vem uma verba, por exemplo, a gente está aí junto, vem para onde que vai, ajudando, acompanhando e auxiliando e ajudando o máximo. Aproveitar também e parabenizar o pessoal da secretaria que nos convidou, foi feita uma eleição, a gente esteve junto aí, estamos felizes com esse trabalho.